Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Com Pedrinha Moraes A festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo Dance, dance, até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer vocês dançar Olha os cat, olha os cat Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Ai, 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 ai Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Com Pedrinha Moraes A festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo Dance, dance, até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer vocês dançar O alho esquerdo O alho esquerdo Pedrinha Moraes Fazendo som Pedrinha Moraes Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau